E aqui no Bazar Miranda você fica à vontade com a linha de presente. Olha só quanta coisa foi preparada para você que está em casa conferir a oferta dessa semana na Seve na TV. Olha só essa churrasqueira para fogão. Ela assa e aquece sem fumaça. Tudo muito mais fácil e prático de usar. Sabe quanto? R$ 75,90. E olha só essa boleira aqui. Também dentro você encontra uma quejeira. Olha só que beleza. É um dois em um aqui no Bazar Miranda. Sabe quanto? R$ 12,90. É bonito ou não é? Dona de casa. Vem para cá, dona de casa. Muito bem. Olha só essa paideira aqui. Que beleza. Inox puro isso daqui. R$ 77,90. Vem para cá e aproveite. Olha só a criançada aí. Criançada que gosta de tiara. Menina, ela R$ 3,80. Tem vários modelos da Monster High. Da Chiquititas. Pode aproveitar. Aqui para a criançada masculina. R$ 86,90. Esse carrinho bacana. Super loop. Você encontra aqui no Bazar Miranda. Quem gosta de patinete em casa aí? Olha só esse patinete aqui. R$ 99,90. Bacana esse patinete. Vamos mandar um pouquinho. Opa! Já cai. Já acontece um desastre aqui na Série da TV. Olha só a meninada que gosta de brincar de bebê. Esse carrinho aqui, ó. Das princesas. Todas as princesas aqui, ó. Olha que beleza. Sabe quanto? Você vai pagar R$ 79,90. A Bazar Miranda quebrando tudo de oferta aqui hoje. Olha só outro modelo de carrinho de bebê aqui, ó. Que é o modelo mais clássico, né? Sem princesa. Para sua boneca. Olha só. R$ 89,90. Quer colocar um mural no seu quarto? Para colocar suas fotos, os seus recados. Olha só esse mural aqui do Bem 10. Sabe quanto? Você vai pagar R$ 28,90. Tem para a meninada também. Um quarto decorado, né? Com as bonecas. Coloque lá seus recadinhos. Sabe quanto? Também R$ 28,90 da Monster Heights, tá bom? Vamos pular agora para o setor moda masculina, feminino e infantil aqui do Bazar e Papilaria Miranda. Aqui no setor de moda masculina, feminino do Bazar Miranda. Olha só, você encontra variedades em masculino e feminino de blusinhas, camisetas, polos, enfim. Além da cama, mesa e banho também, que aqui é perito total. O Bazar e Papilaria Miranda também, cama, mesa e banho. Vamos às ofertas. Olha só. Essa camiseta da Cawá aqui, ó. R$ 75,90. R$ 45,90. Você pega essa camiseta para você aqui, ó. De uma cor salmão. Cor bonita essa salmão, né? Olha só que bacana essa de R$ 28,90 feminina, com a gola V, ok? Olha só, essa daqui já é mais degotada, né? Tem o preço de R$ 19,90. Bacana essa blusinha aqui. Olha essa rosinha com detalhe do cachorrinho aqui na estampa. R$ 15,90. Tá barato ou não tá? Muito baratinho. Aqui, as promoções da oferta da Sérvia da TV, do Bazar e Papilaria Miranda. Essa aqui tem R$ 34,90. Você leva essa com detalhes de estrelas, né? Muito bacana. Olha esses shortinhos jeans aqui, ó. R$ 70,00. Você leva esses shortinhos jeans para casa. Vem, aproveita. Aqui tem 15% de desconto a prazo somente nas roupas de inverno. 30% de desconto a vista somente nas roupas de inverno também. Olha os shortinhos. Vai pegar uma praia? Olha os shortinhos. Que bacana aqui, ó. Sabe quanto? R$ 28,90. R$ 47,90 você vai pagar nesse xadrez aqui, ó. Esse xadrezado, né? R$ 21,90 são as camisetinhas. Olha só as camisetinhas, já mais para um jovenzinho, né? R$ 36,90. Também tem as camisetas para as mocinhas aqui também, ó. Olha que bacana. R$ 25,90 com vários modelos. Também tem detalhe de pedrinhas aqui na estampa. Olha aqui, Carlos. Você vê? Aqui umas pedrinhas diferentes. Você confere aqui no Bazar e Papelaria Miranda. Olha só que mimo esse vestidinho aqui. Não é bonito? R$ 15,90 você vai pagar para a sua bebê esse vestidinho aqui. Tem vários modelos também, ó. Tem da gatinha também, ó. Mary R$ 25,90. Esse aqui com outra estampa R$ 17,90. Daí você pode passar uma geral aí, Carlinhos. Olha só, você pode conferir. Cama, mesa e banho também aqui com malas. Enfim, aqui no Bazar e Papelaria Miranda Cama, Mesa e Banho, você encontra infinidades para a sua casa, para o seu conforto. Vem para cá. E a novidade do Bazar e Papelaria Miranda é esse cartão de crédito aqui que você pode ter. É um crédito, cartão crédito, né? Você pode adquirir aqui no Bazar e Papelaria Miranda mesmo com o seu CPF e também com o seu RG. Sem comprovante de renda, sem comprovante de endereço, você pode ficar à vontade. Só traga os dois documentos aqui. Vem para cá e aproveite aqui no Bazar e Papelaria Miranda. O telefone é 3243-4060. Rua Antônio Cruzeiro, número 27, Rio Acima.